Olá pessoal hoje eu tô aqui na rua para mostrar para vocês essa riqueza que eu tenho aqui no sítio que são pés de limão tá eu tenho três tipos eu quero mostrar para vocês e quero falar o que que mudou com essas plantas que eu tenho aqui de limão tá o que que eu descobri qual as propriedades o que que mudou aqui tá nessa riqueza que é limão gente se você não conhece essa fruta você precisa saber o que que ele faz no seu organismo então vamos lá conhecer esse daqui é o mais comum aqui a gente conhece por limão bergamota tá ele dá olha como tá cheio e o pé tá carregado olha só deixa eu mostrar mais de longe tá cheio de limão gente isso daí é uma riqueza vamos lá ver os outros tipos que eu tenho aqui esse daí gente ó é o limão tai chi na fase madura porque ele antes de amadurecer né ele é bem verdinho menor só que nessa fase aqui ele já tá maduro aqui ó a gente tem um verdinho ó que nem a gente encontra no mercado é assim geralmente bem verde e aqui meus amores olha só essa belezura é o siciliano olha o tamanho desse limão gente que coisa mais linda o pé aqui tá cheio cheio de limão siciliano então é muito lindo esse limão é muito caro também é super especial então eu vou conversar conversar com vocês e mostrar como eu tomo limão aqui e vou falar o que que ele fez na minha saúde bom então meus amores olha só aqui tá o limão siciliano que eu abri ó pra vocês verem ele tem uma sementinha aqui o tai chi tá que não tem semente isso é tudo de bom e aqui o bergamota né que aqui eu conheço né por comum bergamota aqui no sul certamente em outros lugares é outro nome o importante gente é que o limão é muito rico em vitaminas que que acontece o limão pode diminuir a pressão arterial tá ele previne infecções problemas respiratórios então gente ele cura várias doenças olha só aqui eu tinha um tempo atrás um tipo uma sempre assim ó com azia queimação no estômago tinha refluxo que que acontece eu comecei a consumir o limão eu batia ele no liquidificador com água e tomava durante o dia até mesmo assim por água eu tomava que que acontece dentro de poucos dias desapareceu meu problema de estômago sempre que eu não podia tomar chimarrão quando eu tomava café me doía muito o estômago por causa de certamente gastrite alguma coisa né eu já tinha ido no médico eles tinham receitado vários remédios para o estômago mas eu não gosto de tomar remédio gente eu detesto tomar remédio então eles receitavam mas eu não usava e sempre procurando na natureza algo natural que pudesse resolver esse problema e depois que eu comecei a consumir o limão gente desapareceu a minha gastrite então mais para frente eu quero falar falar de outra planta que me ajudou junto com limão mas o limão foi assim ó muito importante então eu indico assim ó para quem tem problema de gastrite queimação no estômago né refluxo ingerir limão com água tá pode ser não precisa ser forte até eu vou mostrar para vocês aqui eu vou fazer no liquidificador aqui eu vou usar dois copos de água ó com um limão bater no liquidificador com casca e tudo porque que eu uso com casca o limão com casca gente ele ajuda a emagrecer ele tem um óleo essencial na casca dele tá que previne os agentes cancerígenos protege as células tem ação antioxidante anti-inflamatória então ele elimina as toxinas do organismo então por isso eu gosto de consumir junto no sul com a casca do limão tá então você coloca ele depois coa para você não só pegar as propriedades da casca não consumir e natura né ela vai ficar no suco as propriedades da casca então eu vou fazer aqui e já vou falar para vocês mais uma situação que o limão também ajudou então vou colocar aqui no liquidificador olha só dois copos de água aí se você achasse a mas é muito azedo limão então a gente coloca um litro de água para um limão tá agora vou botar um limão aqui eu tô usando o tai chi tá e vou ligar aqui já mostro para vocês olha só a gente essa belezura aí ó de suco então meus amores para quem não tá acostumado a mas é muito amargo gente é só no início até o organismo se acostumar quando eu comecei a tomar as primeiras vezes era super amargo depois que passou uns dias gente começou a ficar que nem a água que a gente toma normal porque tu vai te acostumando com aquele amargo quando tu vê tu até sente falta daquilo porque mata tua sede assim ó perfeitamente então o que que acontece tem pessoas que só tomam espreme o limão tomam com água sem a casca mas a casca gente tem mais nutrientes tá que a gente precisa também e os óleos essenciais que estão na casca a gente não pode desperdiçar então eu quis fazer esse vídeo para mostrar para vocês sobre as vitaminas que o limão tem gente é muito importante muita gente não sabe gasta com remédios às vezes até não tem nem dinheiro gente para comprar os remédios e os limãos estão ali no quintal caindo indo indo fora e não estão aproveitando essa maravilha de fruta que deus deixou na natureza para a gente então meus amores eu consegui me livrar da gastrite da queimação no estômago sem tomar remédio somente com limão tá e eu tenho uma amiga minha que me contou ela faceira contando para mim lu eu consegui eliminar a pressão alta com limão todo dia eu consumo limão e a minha pressão normalizou graças a deus eu não preciso mais de remédio então gente façam o teste tá eu tenho certeza que vai ajudar porque eu vejo muita gente falando nas nas bênçãos que o limão traz então é uma fruta gente é natural não vai agredir o seu organismo né se você quiser faz bem fraquinho toma por água vá se acostumando aos poucos mas não deixe de consumir uma fruta maravilhosa dessas tá compartilhe essa notícia com seus amigos com aqueles que têm pressão alta aqueles que têm diabetes gente se consumir limão vai melhorar da diabetes vai melhorar circulação vai melhorar do estômago então vale a pena gente vamos fazer suquinho de limão para tomar tá beijo no coração fiquem com deus e tchau gente